Híper saudão meu carro novo, oportunidade de você comprar o seu carro agora na Black Friday e olha só que condição super especial, vai financiar o BV tá com taxas campeãs pra você e detalhe, primeira parcela só pra 2021, olha a Carol aqui ó, será automóveis junto com a gente e ofertas sensacionais pra começar muito bem já na tela, a primeira, Carol separou pra gente aí ó, esse Gol 2014 e completinho 1.0 é flex o carro tá, entrada mas mais parcelas de quanto Carol? 499 tá muito atrativo hein, aceita o seu usado na troca também, vem fazer bom negócio aqui no Ceará, mais um, esse é um 207, um Peugeot também muito bacana, um completinho 2011, entrada e parcelinhas de quanto Carol? 499 deixa eu te mostrar essa Tucson ó, carrão pra família, uma 2012 automática também completa tá, é apenas uma entrada e as parcelas de quanto Carol? 899 super facilitadas pelo BV com certeza, e mais uma, essa é uma Captiva Sport 2012 completa automática, faz quanto ela? 39,900 e vamos fechar com esse aqui ó, um Fiestinha, um Rocam 2010 Flex, pequena entrada e parcelas de quanto Carol? 499 vem correndo você também aproveitar o Hiper Saudão Meu Carro Novo, realização a mais propaganda, apoio BV, financiamento de veículos e meucarronovo.com.br aqui na Antônio Pascoal, o número? 2046 e o telefone Carol? 39473000 Ceará Auto Zero, vem correndo aproveitar de um carro deüfICES e o telefone? e o telefone? apper 1698 25 8020 50af3